O Zain Bolt demite gerente de negócios após sofrer golpe milionário e avisa, não estou falido. O Zain Bolt resolveu demitir seu gerente de negócios após sofrer um golpe milionário de fraude de uma empresa de investimentos privados, que pode chegar a 12,7 milhões de dólares, quase 65 milhões de reais. O Zain Bolt demite gerente de negócios após sofrer golpe milionário e avisa, não estou falido. Além da lenda do esporte, clientes idosos e órgãos governamentais também estão entre os que foram lesados pelo golpe. Ainda não se sabe ao todo quanto de dinheiro foi roubado. Apesar do montante, Bolt fez questão de dizer que não está falido. Não estou falido, mas definitivamente me abalou. Era para o meu futuro. Todo mundo sabe que tenho três filhos. Ainda estou cuidando dos meus pais. E ainda quero viver muito bem, disse o astro do atletrismo. É sempre uma situação triste e definitivamente decepcionante. Todo mundo está confuso. Estou tão confuso com a do público, disse Boltz. Os advogados do velocista afirmam que possuíram apenas 2 mil dólares na conta de Boltz e deram prade até a próxima sexta-feira para a empresa de investimento reembolsar o dinheiro. Caso contrário, Boltz e seus advogados levarão o caso à justiça. A empresa que aplicou os golpes se chama Stockian Securitaires Lameddates e tem sede em Kingston, capital da Jamaica. Não se tem a confirmação do valor e jato ou do número de pessoas prejudicadas do possível golpe. A empresa responsável pelo investimento do astro afirmou que fez uma investigação interna e identificou um ex-funcionário como sendo responsável por uma fraude massiva. A defesa do acusado afirmou que está em contato com a empresa para esclarecer os fatos. O recordista mundial dos 100 metros rasos, Boltz deixou as pistas em 2017 após a aposentadoria lenda, que atualmente tem 36 anos, ainda se arriscou na carreira de jogador de futebol. O FBI, Departamento de Investigação Federal dos Estados Unidos, auxiliará o governo da Jamaica das investigações do caso. O FBI, Departamento de Investigação Federal dos Estados Unidos, auxiliará o governo da Jamaica das investigações do caso.